Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E eu, não me enganou, deixa ele de sacador Tu ele já está ligado, eu sou da Reposada Eu sou da Reposada Eu sou da Norte, não me enganou Eu sou da Norte, não me enganou Eu sou da Rorte, não me enganou Eu sou da Norte Olha essa, caralho Reposada Bola Bola Bora, Foda Bora, Foda Boa noite, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?